Tritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Me afoguei no ópio, essa merda me fez acordar tarde Foque na respiração, tô sentindo que eu tô quase morto de novo E eu não sei com que eu não morro Eu nem vou comentar que não me sinto bem Se eu olhar de pena me deixa com medo Primeiro tu tenta não ficar longe desses Mas se eu pegar mais um vai ser nosso segredo Merdas acontecem, lide do seu melhor jeito Eu sou quem eu sou por causa de todos os meus defeitos Se eu ver que vale a pena eu vou provar o meu argumento Que se for pra cá eu vou cair metendo o bar Eu acho que ela vai lembrar de mim Ontem à noite tive 33 ligas sem se ajeitar Resulta uma merdinha dentro do meu len Estão falando merda, sigo sem liga pra nada Minha puta anda fortemente amada Ela me olha só com sede, nunca nem disfarça Que ela gosta da tatuagem que deu na cara Que quem não mexe canta tatuagem no meu corpo Dança comigo garota não me beija Tome cuidado com as palavras, maninho se mexe Totalmente controle na escama do peixe Toda essa droga que eu uso não te interessa Eu tenho na minha mesa e tenho o ocaf Me afoguei no opio, essa merda me fez acordar Toque na respiração, tô sentindo que eu tô quase morto de novo Eu não sei com que eu não morro Eu nem vou comentar que não me sinto bem Seu olhar de pena me deixa com medo Juro tô tentando ficar longe desse zé Mas se eu pegar mais um vai ser nosso segredo Merdas acontecem, lide do seu melhor jeito Eu sou quem eu sou por causa de todos meus defeitos Se eu ver que vale a pena eu vou provar o meu argumento Que se eu for pra cá eu vou cair metendo o bar Eu acho que ela vai lembrar de mim Ontem à noite tive 33 ligas sem ser jeitado Eu coloco uma merdinha dentro do meu len Tá falando merda, sigo sem liga pra me Eu acho que ela vai lembrar de mim